Oi, mas uma dica, mais uma dica tabela verdade. E aí pessoal, estamos com o microfone de lapela agora, ninguém segura mais, olha só. Tabela verdade bicondicional C e somente C. Como que a gente vai montar uma tabela verdade com a bicondicional? Ó, flechinha para os dois lados. O que eu posso dizer para vocês de dica? A dica é o seguinte, irmãos gêmeos, anotem, bicondicional irmãos gêmeos. Quando os valores lógicos forem iguais, irmãos gêmeos, falso com falso, é verdadeiro. Mesma coisa nesta regra, verdadeiro com verdadeiro, valores lógicos iguais, semelhantes, verdadeiro, ok? Agora, quando os valores lógicos forem trocados, aí não vai ser, aí vai ser o que? Vai ser falso. Então a regra é o seguinte, bicondicional C e somente C, irmãos gêmeos. Só será verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais. Fique com Deus, forte abraço e até mais.